Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você ser um cara mais interessante. Na verdade, como eu sei que tem algumas meninas que assistem os vídeos aqui no canal, podem continuar por aqui porque alguma dessas dicas pode ser que se encaixem para você e são dicas que podem ser usadas por qualquer pessoa. E também, vai que você percebe aqui que alguma dessas dicas seria interessante, aquele seu amigo, seu primo, seu tio, enfim, alguém que, algum homem que você tenha próximo de você aí, que seja interessante ouvir essa dica, no final você já pega e compartilha esse vídeo com ele, beleza? Então, vamos lá! Primeira dica que eu quero dar aqui para você ser um cara mais interessante é você ser um cara bem humorado. E ser um cara bem humorado é diferente de ser um cara idiota. Um cara idiota é aquele que faz piada fora de hora, faz piada sem sentido, piadas que, sabe, não se encaixam naquele contexto, são coisas diferentes. Às vezes, o cara idiota é o tipo do cara que, às vezes, você não consegue nem visualizar ele tendo uma conversa séria, sabe? E aí, não é legal. Isso é diferente de ser um cara bem humorado. O cara bem humorado é aquele cara que sabe conversar de várias coisas, vários assuntos, assuntos inteligentes, assuntos do dia a dia. E aí, uma dica para você colocar um pouco de humor aí, caso você não esteja familiarizado em ser bem humorado, é, de repente, no meio de um assunto, pode ser um assunto, sei lá, até mesmo sobre política, qualquer outra coisa, e aí você conseguir fazer uma piada no meio do assunto, sabe? Colocar um pouco de humor. Mas aí você tem que ter cuidado para essa piada. Não ser uma piada idiota e nenhuma piada sexista, que aí não é legal. Sexista é aquele tipo de piada que você faz uma discriminação por conta do sexo. Alguns exemplos, de repente, sei lá, você está conversando alguma coisa de carro e tal, de trânsito, e aí você chega e fala, ah, mas mulher não entende de carro, mas mulher não sabe dirigir. Isso é uma piada sexista. De repente, você está conversando e tal, e você fala, ah, não, mas homem não pode chorar, homem tem que ser durão e tal. Isso também acaba sendo uma piada um pouco sexista, entendeu? Então, assim, ser bem-humorado, fazer umas piadas, mas ter esses cuidados aí, para não ser uma piada idiota nem sexista. Segunda dica, ter uma mente positiva. E ter uma mente positiva quer dizer que você não vai ser aquele cara que reclama de tudo o tempo inteiro. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser, colocar uma máscara e ser 100% good vibes a vida inteira. Não é isso. Mas quando você está, de repente, conhecendo uma garota, ou você está num primeiro encontro, enfim, você está conhecendo pessoas pela primeira vez, cara, até mesmo, né, que não seja num relacionamento, mas seja de amigos, você está conhecendo pessoas naquele momento. Cara, não é legal você ficar reclamando da música, reclamando do ambiente, reclamando da comida, reclamando do clima, reclamando da roupa, enfim, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de, de repente, conhecer alguém ou estar num ambiente com alguém que você já conhece, mas, assim, a pessoa está o tempo inteiro reclamando de tudo, o tempo todo. E isso não é ser uma pessoa positiva. E, assim, cara, é legal a gente ter por perto pessoas que vão alegrar o nosso dia, colocar o nosso dia para cima. Não estou dizendo que você não possa desabafar, de repente, se o seu dia não for legal, de repente, aconteceram coisas ruins, claro que você pode e deve desabafar. Mas aí você procura as pessoas certas para você fazer isso. Não é na hora que você está conhecendo alguém, um monte de gente diferente, as pessoas ainda não sabem quem você é e você está ali o tempo inteiro reclamando de tudo. E aí a minha dica é o seguinte, de repente, se você não teve um dia muito legal, seu dia, sabe, foi péssimo, só aconteceram coisas ruins, e aí você tem um encontro com alguém, você vai conhecer lá a menina, ou você conseguiu marcar o encontro lá pela primeira vez e você teve um dia ruim, você para, respira e pensa no teu dia, esvazia sua mente de tudo de ruim que aconteceu e cria ali naquela hora um bloqueio, sabe, para você não lembrar e não falar de mais nada que não seja, que não tenha sido positivo, sabe. Sei lá, coloca uma música legal, uma música que você goste e esvazia sua mente, cria um bloqueio e vai. Mas lembra, não seja uma pessoa pessimista, seja uma pessoa positiva, que isso vai te tornar bem mais atraente, bem mais agradável. Terceira dica é estar bem apresentável sempre. Você nunca sabe quando você vai conhecer aí a garota da sua vida, então, cara, vai que naquele dia que tu conhece, você está com o cabelo todo esquisito, está com a barba para fazer, está com bapho, está com a pele horrível, e aí você já não vai causar uma boa primeira impressão. Lembrando, eu já falei isso aqui no canal, cara, a gente leva até 15 segundos para causar uma primeira impressão, então, fica esperto, porque a primeira impressão, ela é a primeira que fica sim. E você tirar essa primeira impressão é bem difícil, então, esteja preparado sempre. Esteja sempre com o cabelo legal, sempre, sabe, nada de estar com aquela monocelha, se você tem a sobrancelha aqui junto aqui, tira aqui a sobrancelha no meio, não é legal, sabe, fica com o olhar fechado, você não fica bem apresentável, então, vai lá, cuida do cabelo, cuida da barba, cuida da pele, é legal você cuidar da pele, não está com a pele oleosa, parecendo que você vai fritar um ovo ali na tua testa. Então, cara, esteja sempre, sabe, com a sua pele direita e tal, de repente, se você trabalha durante o dia inteiro, e aí você, durante o trabalho, tem a pele muito oleosa, cara, leva um sabonete na sua mochila para o trabalho, antes de sair, ou, de repente, na hora do almoço, vai lá, lava o rosto, seca o rosto, sabe, tira essa oleosidade, sem falar também na questão do perfume e de você estar com um bom hálito. Então, assim, o lance é, esteja sempre preparado, porque você nunca sabe quando vai ser a hora de... De repente, não é a menina que você vai conhecer, que é a menina da sua vida, mas, de repente, é alguém que tem a possibilidade de te dar uma oportunidade de emprego, ou uma amizade legal, e assim, né, você não conseguiu causar uma boa impressão, muito pelo contrário de atraente, você meio que tornou, foi uma pessoa ali que repeliu a outra. Então, esteja sempre preparado. Quarta dica, não fale só sobre você. Cara, que insuportável é quando a gente está conversando com uma pessoa que ela só sabe falar dela o tempo inteiro. Ela só sabe falar tudo ela já fez, tudo ela já sabe, tudo ela já conhece, e aí a conversa entra num looping, que aí, pelo menos, eu perco completamente a vontade de conversar com uma pessoa assim, quando ela sabe de tudo, quando ela viveu de tudo, e aí ela está o tempo inteiro falando dela. Cara, esse é um problema que muitas pessoas caem, essa questão, sabe, de começar falando só dele e fica falando só dele o tempo inteiro. Então, aprende, assim, a gente, como sociedade, né, a gente precisa aprender. Eu acho que esse é um dos maiores, cara, acho que essa é a dica mais valiosa aqui, porque é um lugar que muita gente cai. A gente precisa aprender a ouvir o outro, a gente precisa ouvir a história, a experiência do outro, e focar no que a gente está ouvindo, e não estar o tempo inteiro desesperado, querendo contar o que a gente viveu parecido, ou que tem gente que desvirtua completamente o assunto. Não sei se você já passou por isso, às vezes a pessoa, ela quer tanto falar dela que o assunto não tem nada a ver com o que ela começa a falar. Ela desvirtua, sei lá, está falando sobre, sei lá, sobre um filme, e aí, do nada, ela começa a falar, sei lá, de uma partida de futebol que ele jogou ou de uma trilha que ele fez, e, assim, não tem nada a ver com o assunto. É porque a pessoa quer o tempo inteiro falar dela, contar as experiências dela, e isso não é legal. Então, se você já passou por isso, deixe aqui nos comentários, cara, porque eu acredito que eu não fui a única pessoa que já passei por isso, e, assim, quando acontece isso comigo, eu estou falando uma coisa, assim, a gente está conversando, falando sobre uma coisa, e a outra pessoa muda completamente o assunto para poder falar dela, eu perco total tesão de continuar a conversa, e, assim, para mim, eu já quero logo, ah, tá, tá bom, beleza, e aí já quero logo sair dali, não quero nem continuar a conversa, porque isso me irrita completamente. E aí, é isso, a gente precisa aprender a conversar com os outros e se importar com o outro, perguntar do trabalho, perguntar do que gosta de fazer, do que está estudando, pergunta do hobby. Gente, tem várias coisas que a gente pode perguntar da outra pessoa do que falar só da gente, e, se a gente parar para ver, a gente já sabe das nossas coisas, e que graça que isso tem. É mais interessante a gente saber de novas coisas, novas experiências, então, fica aqui, essa dica é uma das mais importantes. Quinta dica, tenha hobbies interessantes. Isso faz a nossa vida ficar mais leve, divertida, isso ajuda a nos conectar com outras pessoas. E, cara, para e pensa que, com certeza, tem alguma coisa que você goste de fazer, pode ser que você ainda não tenha descoberto, mas existe, todo mundo tem, alguma coisa que goste de fazer, e que faça a vida dela ficar mais leve, e que ela, gente, isso pode ser um esporte, tocar um instrumento, cantar, ouvir algum tipo de música, assistir um tipo de filme, um tipo de seriado, colecionar algum tipo de coisa, sabe, são várias coisas que podem se tornar hobbies na vida de uma pessoa, e se você ainda não descobriu o seu, para, se for o caso, dá um pause aqui nesse vídeo, para ele, pensa nas coisas que você gosta, pensa naquilo que te dá prazer, nas coisas que você gosta de conversar, nas pessoas que você gosta de estar perto, e aí, assim, você vai conseguindo encontrar, quais são os seus hobbies, pode ter certeza, que isso vai te ajudar, a conectar pessoas, e isso vai fazer, você se tornar uma pessoa mais atraente, pode ser que você não seja, uma pessoa mais atraente, para todo mundo, por conta do seu hobby, pode ser, mas, vai te tornar mais atraente, para pessoas que você tem mais afinidade, sexta dica, para mim, é uma das mais importantes, aqui desse vídeo, antes disso, se você ainda não curtiu o vídeo, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo, isso me ajuda demais, primeiro, ajuda ao YouTube, entender que você gosta, desse tipo de conteúdo, e ele vai te sugerir, outros vídeos, desse estilo, então, você não vai precisar, ficar caçando aí, pela internet, que o próprio YouTube, já vai sugerir para vocês, e segundo, que você vai me dar uma moral aqui, YouTube também vai entender, que esse vídeo aqui, é legal, é de qualidade, ele vai sugerir para outras pessoas, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, não sai desse vídeo, sem se inscrever, então, bora lá, sexta dica aqui, que para mim, é mais importante, é, seja o cara que toma decisões, isso vai te tornar, muito mais atraente, se tem uma coisa, que as mulheres odeiam, você pode conversar, com qualquer uma delas, é cara, que não sabe, se decidir, o cara, não toma decisão, sabe, ele fica deriva, não sabe, sabe, deixa a vida me levar, as pessoas tem que decidir as coisas por ele, ele não sabe, se ele quer, sei lá, comprar uma bicicleta, se ele quer casar, ou se ele quer, enfim, estou zoando aqui esse lance de casar, mas, enfim, o cara não sabe o que quer, e ele fica, às vezes não sabe com quem é trabalhar, não sabe o que quer estudar, não sabe o que quer fazer da vida, não sabe onde quer jantar, aonde quer almoçar, o que que ele quer comer, o que que ele quer assistir, enfim, isso não te torna um cara atraente, o que vai te tornar um cara mais atraente, é você ser um cara decidido, e aí, isso vai, vai chamar a atenção das pessoas, tipo, quando tiver uma situação, que está todo mundo sem saber o que fazer e tal, você conseguir tomar a decisão, e assim, claro que você não vai acertar o tempo inteiro, também não é para você tomar a decisão, qualquer decisão, só para você ser o cara decidido do rolê, não é isso, não seja aquele cara que fica, sabe, Maria vai com as outras, em cima do muro, o cara que não sabe se posicionar, não, se posiciona e seja decidido, pode ter certeza, que isso vai te tornar, muito mais atraente, do que o cara que não se posiciona, e fica em cima do muro, sétima e última dica, que vai te tornar um cara, sem dúvidas, muito mais atraente, é, você saber, observar o mundo a sua volta, e viver, além da sua bolha, viver dentro da nossa bolha, seja ela, social, seja ela, dentro dos amigos, dentro do nosso próprio hobby, dentro, sabe, viver dentro de qualquer tipo de bolha, é muito mais confortável, sabe, a gente não tem que ficar procurando pessoas diferentes, conversando com pessoas diferentes, expondo os nossos pensamentos, e expondo o nosso tempo, perdendo, mas eu considero mais investindo, o nosso tempo em saber como as outras pessoas pensam, porque é muito mais fácil, você está ali dentro da tua bolha, as pessoas que pensam igual a você, que vivem igual a você, que de repente tem a mesma condição financeira que você, frequenta os mesmos lugares que você, cara, é muito mais confortável, mas pode ter certeza, que com o tempo, isso pode te emburrecer completamente, e te tornar um cara sem empatia nenhuma, você não consegue colocar, se colocar, no lugar de outras pessoas, que vivem numa realidade completamente diferente da sua, e isso, eu não estou dizendo só para quem tem uma, de repente, uma realidade de vida boa, uma pessoa rica, não, isso pode acontecer também, com uma pessoa que não tem uma situação financeira muito boa, e ela está tão dentro ali, daquela bolha, e qualquer pessoa, de repente, que tem uma situação um pouco melhor, para ela, ou a pessoa é ladrão, ou a pessoa fez alguma coisa ilícita, para chegar, ilícita, para chegar ali, ou a pessoa é fútil, enfim, e isso vale para todas as classes da sociedade, como de repente, às vezes, o cara que tem muito dinheiro, não consegue perceber, de repente, a dificuldade que aquele outro, aquela outra pessoa, tem na vida, de repente, de comprar alguma coisa, de viver alguma experiência, então, cara, viver no mundo, e observar o mundo, além da sua bolha, sem dúvidas, vai te tornar um cara muito mais atraente, você vai conseguir, sabe, perceber mais as pessoas à sua volta, e você vai conseguir conversar melhor com as pessoas, porque, você vai sair daquele seu mundo ali, e essas foram as minhas sete dicas, para você se tornar um cara bem mais interessante, antes de sair desse vídeo, deixe aqui nos comentários, qual dessas dicas, para você, foi a mais importante, qual que você nunca tinha percebido, e você vai colocar em prática, ou a que você já coloca em prática, e você realmente acha muito importante, e também, não sai daqui, sem deixar aqui nos comentários, uma dica sua, que você acha que vai, que faz as pessoas se tornarem, mais interessantes, e que faz te tornar um cara mais interessante, beleza? Deixe aqui nos comentários, que pode ser alguma coisa, que eu nunca tenha pensado, pode ser que você ajude outros caras aqui também, então, é isso, bora trocar ideia aqui nos comentários, e a gente se vê por aí, próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau!